E aí, galera do YouTube? Tchê V de volta aqui pra vocês. E hoje eu vim gravar a música do Wesley Safadão com a MC Duny, né? MC Duny, vai aparecer aqui, ó. Wesley Safadão com a MC Duny. Tu tava na revoada, maravilhosa, tranquilíssima. Vocês vão pegar, ó, assim, ó. Vamos lá começar? Ó, não, 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 vamos começar não, porque eu tô de Indensory Store. Meu cupom aí embaixo, nunca mais vocês usaram meu cupom, hein? Usei meu cupom IV10, 10% de desconto, todas as peças que a gente envia pra todo o Brasil, tá bom? E também se inscreve no canal, dá um like em cima do vídeo já pra começar. Envia pros seus amigos, pra quem quer muito aprender essa música do Safadão, pra arrasar no show. Beleza? Roda aí a vieta, então, e uhul! Vamos lá? Primeiro passinho do nosso passo a passo, vocês vão ver como é fácil, vocês vão me dizer. Ih, é muito facinha essa. Ó, fala, fala, corpinho e... Um, dois, três. A gente vem aqui, ó. Um e dois e... Um, dois, três. Tá? E aí essa sequência? Repete. Fala, corpinho e... Um, dois, três e... Um e dois e... Um, dois, três. E a gente vai fazer isso aqui, ó. Casinha, casinha, sarro. Cadê e cadê? Tá? E aí é a nossa primeira sequência. Tô até gaga. Depois dessa primeira sequência aqui do cadê e cadê, a gente já vai pro refrão. Eu já vou passar aqui, ó. E joga. E... Começa facinho e vive. Ó, jogou uma. Na segunda vez, essa perninha direita vai e a outra sobe, ó. E aí ela volta, né? E aí a gente vai, ó. E foi. E aí não vai de novo. Vai. E um e dois. Tá bom? Depois dessa sequência aqui, a gente não vai fazer de novo. O refrão vai repetir. A gente vai fazer igual, mas diferente. Como? E um e dois. E um e dois. Corpinho. 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 Vamos até aí na música pra vocês entenderem? Vamos lá. E aí? Já vai começar, ó. E aí? De novo? Ela fala que eu não presta, que eu gosto da cachorra. Que a minha vida é putaria e que eu não vou mudar por trás Só que hoje eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma, tô sabendo, eu vou lá Porra nenhuma, tô sabendo, eu vou lá Porra nenhuma, tô sabendo, eu vou lá Corpinho Parou Depois aqui do corpinho, ó Cheguei cansada do serviço, querendo me envolver A gente vai fazer a casinha de novo Fui pra sua casa E cadê você? Aí a gente vai aqui quatro, ó Quatro e três e dois e um e repete Uh, de novo E braço, dois Braço, dois Braço, dois E braço, dois Show Depois daqui a gente vai fazer só um instrumentalzinho aqui pra frente, ó Um, dois, três, quatro E sarra E três E dois E um, vai dois pra trás E pra trás E pra trás E pra trás De novo E quatro Três Dois Um Da primeira vez, a gente vai fazer isso aqui só uma vez No final da música, que é a segunda vez que a gente vai fazer esse mesmo passo São duas vezes o mesmo passinho Tá bom? E aí A gente pode ir até aí, né, Riquelme? Bora lá Daqui, ó Da segunda parte Casinha Cadê? Tá Um, dois, e quatro, e três, e dois, e um, voltou. Quatro, três, dois, e um, voltou. E três, dois, e três. Casinha, dois, e três, e dois. 4, 3, 1, 4, 3, 2, 1, volta. Lembra que repete agora, ó. 1, 2, 1, 1, 2, 1, e isso. Essa foi a nossa coreografia, eu não falei que era fácil. Quem não entendeu algum passinho, nenhum não, né? Alguns vocês entenderam. Quem não entendeu algum passinho, volto um pouquinho. Tenho certeza que vocês vão conseguir, porque ó, muito facinho. Bora lá fazer uma completona. Começa aqui ó. Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada. Que a minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada. Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada. Que a minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada. Só que hoje eu tava em casa e ela fala que eu não tava. Porra nenhuma do savana eu puro. 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 Quem gosta da do serviço querendo me envolver. Nessa casa tá. E cadê você? Vem até com sua trouxa, outra vida em minha casa. Porra nenhuma do savana eu puro. 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 Três. 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 E um. Dois. No começo. Ó. Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorra Que a minha vida é putaria e que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorra Que a minha vida é putaria e que eu não vou mudar por nada A paz, minha paz, minha paz, minha paz, minha paz, minha paz Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.